Oi gente, tudo bem meus amores? Tô de volta e no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês mais uma resenha maravilhosa também já quero apresentar nosso novo parceiro, New Hair. Gente, a New Hair talvez vocês não conheçam, mas lá no Instagram ela é famosinha pelas cápsulas NH, que dá aquele crescimento acelerado no cabelo, dá um vício bonito pra pele e acelera o crescimento, fortalecimento das unhas também, tá? E eu também já quero resenhar a resenha do Kit New Hair gente, incrível. Tem também o tônico que é maravilhoso pra quem sofre com aquele cabelo que não cresce de jeito nenhum ele é um tônico anti-queda, anti-quebra, incrível pra você fazer o tratamento aí e recuperar aquele cabelo, tá? Então hoje o vídeo é sobre isso, se você quiser conferir, é só continuar assistindo. Gente, já vale lembrar que se você utilizar o nosso cupom ANDREAMONTEIRO, eu vou deixar aqui embaixo o link da New Hair e o cupom também, você ganha 30% de desconto, meu bem. Olha isso, 30% de desconto aí nas suas comprinhas no site. Então corre, já garante o Kit, que já vem com descontão e você já fica aí com o tratamento pra 3 meses. Olha que incrível. A New Hair tem lá um Instagram que é New Hair Resultados, que lá você vê todos os resultados pra ver que realmente as cápsulas funcionam com o uso diário, tá? Então, bem bacana. Vamos lá. Primeiro, eu vou falar pra vocês sobre os produtinhos, depois eu mostro o passo a passo do kit e do tratamento, tá bom? Primeiro nós temos aí, gente, ó, o tônico que vem nessa embalagem maravilhosa aqui, ó. Já disse que é anti-queda, um tratamento pra estrutura capilar, vai reforçar o ciclo de vida capilar, anti-quebra também e aumenta o volume, reduz a oleosidade, eu senti que reduziu mesmo isso, acelera no crescimento e é dermatologicamente testado, tá? Você pode utilizar e ir marcando, observando que você vai ver que o seu cabelo vai eliminar a queda. Ele é assim, bem bonitinho. O mais legal desse produto é que ele é bem inovador. Você pode aplicar ele no cabelo, finalizar com secador e chapinha que não vai danificar, não vai quebrar, não vai superaquecer o teu fio e você pode finalizar ele no cabelo sem problema nenhum. Então, eu achei isso super incrível. Tem já resenha lá no Instagram, arroba andreamatero02, segue por lá, que aí você vê tudo em tempo real. E aqui eu também vou fazer resenha pra vocês, mas eu já deixo aí a dica. Eu estava com muita queda, eu utilizei ele e vi resultados incríveis. Daí, gente, tem as cápsulas, como eu já falei, você pode aproveitar e comprar o kit de três com 30% e aí você fica três meses usando diariamente, sem cessar, depois dos três meses que você faz uma pausa de um mês. E ó, essa daqui, ela é gelatinosa. O que seria isso? Aquelas cápsulas que não atrapalham você tomar, ela é roxinha e ela é gelatinosa, parece uma gelatina. Você bebe tranquilamente, comprimido não é muito grande também. E eu vou falar um pouquinho da composição aqui pra que vocês conheçam. Ela tem selênio, cromo, cobre, zinco, ferro, B12, biotina, ácido fólico, B6, ácido pantotênico, B2, B1, vitamina D, E, A, C e niacina. Então, ela é bem completona, você pode, ó, ver e pode testar, que é o melhor e ver o cabelo aí com resultados incríveis, tá? Em breve a resenha só sobre elas e agora nós vamos pro passo a passo, vamos pra resenha do kit. Bom, gente, esse kit eu gostei muito, ele dá aquela sedosidade no cabelo, é surreal. Ele é composto de vitaminas e minerais essenciais pra o crescimento capilar. É muito bonita a embalagem, ó. Hashtag new hair. E promete reconstrução, força, brilho e desenvolvimento capilar. É termoativado, então o livinho você pode usar também, que não tem problema. Só que o livinho, gente, eu emprestei pra minha cunhada e ela ainda não trouxe, então eu não vou mostrar agora, mas vocês já viram lá no Instagram. Bom, aqui tem shampoo, condicionador, olha que linda a embalagem. E a máscara, queridinha aí. Ó, aqui diz que a linha new hair conecta um complexo de aminoácidos que nutrem a fibra capilar, porque tem vitaminas que tem funções múltiplas de acelerar o desenvolvimento do crescimento do fio. E a sua fórmula possui componentes inteligentes que penetram na cutícula e age dentro na fibra capilar, dando resistência a maciez e brilho. Tempo de ação de três minutos do condicionador. O shampoo eu costumo lavar de duas a três vezes, tá? Aí depois do shampoo, eu sempre venho utilizando a máscara, que é essa aqui, ó. E, gente, tem vitaminas, minerais especiais, como eu já falei. Ó, ela tem arginina, proline, glicine, alanine, teorine, valine, insolucine, serine também. Então, tudo isso aí são os aminoácidos que faz a reconstrução do fio, né? E também tem o ácido glutâmico e ela dá um resultado muito incrível pro cabelo. Eu gostei bastante. E eu vou mostrar um pouquinho da aplicação. Ela é branquinha, não pigmenta nada. Um cheiro bem gostoso. E ela desce um pouquinho, mas ela tem uma consistência incrível e não cai do potinho, como vocês viram. O tempo de ação da máscara é de dez minutinhos. Então, o passo a passo é rápido, bem prático. Lava duas vezes com o shampoo. Venha aplicando a máscara. Máscara, gente, eu sempre aplico da orelha pra baixo, nessa parte aqui. Shampoo, eu só aplico na raiz do cabelo. Você faz movimentos circulares, porque daí o cabelo vai eliminar a oleosidade, vai ativar aí o cabelo, a corrente sanguínea do couro cabeludo. Então, ajuda aí na limpeza e tudo mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Você aplica a máscara sempre em luva, que é fazer isso aqui, ó. Porque aí ele vai penetrar melhor na fibra capilar. Olha isso, gente. Eu já sinto que o cabelo tá derretido e olha o brilho que já está muito brilhoso. Pausa dez minutos, enche a água e condiciona com o condicionador. Tem o levin também, mas como eu falei, eu não tô com ele aqui. Mas eu utilizo o levin daqui pra baixo, como é termativado, você aplica. O que sobrou aqui da mão, você passa por cima e finaliza. Gente, eu vim mostrar pra vocês a finalização. Olha quanto brilho o cabelo dá. Olha quanto brilho o cabelo dá. Gente, eu tô chocada. Esse kit, realmente, ele surpreende. Ele sela muito o fio, dá muito brilho, muita sedosidade, muita maleabilidade. Eu sinto que ele se encaixa nas três centavos. Olha quanto brilho, dá muito brilho, dá muito brilho. E essa linha é super indicada pra cabelo que tá danificado, cabelo louro, cabelo com mecha, cabelo com progressiva. Porque realmente, gente, ela consegue devolver tudo que o cabelo precisa. Vocês conseguem ver o brilho incrível que fica? Fica realmente um brilho espelhado. E fica um cabelo muito selado. E o selamento, você percebe que é da raiz às pontas. Olha esse resultado. Incrível. Então, é isso. Eu quero agradecer a New Hair pela parceria. Lembrando que tem cupom de desconto aqui embaixo. Então, já confere aí. Vai lá, garante o seu produtinho. Pro cabelo crescer forte e saudável. Não esquece das cápsulas NH, porque ela vai te ajudar bastante aí, te auxiliando nesse crescimento acelerado do seu cabelo, tá bom? Então, é isso. Eu fico por aqui. Comenta aqui se você já conhecia New Hair. Segue eles lá no Instagram e segue também, tá bom? Um beijo grande. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.